Você pode não ter carro, você pode não ter aparência, você pode não ter estudos, você pode não ter dinheiro, você pode não ter nada, mas se você tem Deus, você tem tudo e você vence. Cuidado para onde você está olhando, porque se você ficar olhando só para os seus problemas, para a sua situação, para as suas dívidas, se você ficar olhando só para a sua situação, você também vai ficar com medo, você não precisa ter medo, porque o seu Deus é grande, diga meu Deus é grande. Já viu aquela pessoa que fica murmurando, poxa eu faço isso não adianta, eu faço aquilo não adianta, pô Deus não mudou minha vida ainda, nós queremos as coisas do nosso tempo, nós queremos as coisas do nosso jeito, nós temos dificuldade para esperar. E eu falei semana passada que a coisa mais difícil na fé é esperar, eu repito isso aqui, e é difícil esperar. Quando eles viram aquela situação, eles procuraram Moisés e começaram a falar besteira, nem imaginava do que Deus ia fazer. Você fala besteira porque você não sabe o que Deus tem para fazer na sua vida, porque Deus não gosta de ficar ouvindo suas besteiras. Deus quer que você confie nele, Deus não quer que você fique murmurando, se queixando, porque Deus não é cego, Ele sabe que horas são agora, a luta que você faz para poder chegar aqui, Ele tem visto a sua perseverança, Ele tem ouvido as suas orações e Ele vai honrar na hora certa.